E ora boas, pessoal aqui fala Ultimente e damos aqui mais um vídeo. Desta vez este vídeo deve estar a sair tipo às 11 e tal, ou às 11, deve estar a sair tipo às 11 ou às 10 e meia, não sei, manos. Mas já, basicamente eu vim aqui só para vos dar uma informaçãozita, este vídeo vai ser super pequeno. Simplesmente posso aproveitar para avisar que vai haver uma live stream minha, começa às 3 da manhã, portanto já sabem, se quiserem passar lá, antes disso o Knight vai estar a fazer live stream da manhã-noite até às 3, mais ou menos, julgo eu que seja isso. Basicamente, manos, outra coisa que importa, eu hoje não pus vídeos, quer dizer, pus um vídeo mas não pus dois vídeos como é o habitual a pôr, porque não pus o ultimlog, mas isso já sabem que não pode sair sempre e hoje não fiz nada mesmo, estive em casa, porque eu fiquei acordado a madrugada toda, sabem, a fim de semana e tal, pronto, não importa, fiquei acordado a madrugada toda e basicamente, eu estou a falar para vocês, estou aqui a fazer outras sinas no computador, não me levem a mal, manos, mas eu tenho a me tratar disto. Basicamente, o que acontece? Acontece que eu fiquei acordado a madrugada quase toda e depois agora acordei boa da tarde porque fechei o psiano e blá 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 e dormi total. Não me vale a pena estarmos aqui com desculpas, foi isso que aconteceu, dormi total e acordei à bocado, acordei tipo às 8 da noite. O vídeo era para ter saído às 6, eu pensei assim, fãs, já não vale a pena meter o vídeo hoje, é um vídeo muito épico, manos, eu garanto-vos. Tenho uma coisa a ver com o escândalo de couro nos últimos tempos, eu fiz um vídeo a gostar com isso, portanto, acho que vocês vão gostar bastante disso. Porém, hoje já não vou conseguir pôr esse vídeo, porque, apá, não é não consegui pôr, ele está no YouTube, já não vou pôr, porque está muita gente a fazer live em este vídeo quase que vai ver, porque, de certeza, não é? Está o Nicky, está o Tiago, está, sei lá, está muita gente a fazer live, manos, está muita gente a fazer live, e a live, a falar sempre feedback aos vídeos, por isso eu pensei, se o vídeo está boa na ficha, não vou pôr agora, não é? Porque não vale a pena. Uma coisa que eu vos queria pedir, manos, eu quero trazer um mini case-op amanhã, tipo, abrir 5 caixas, só 5 caixas, eu abri uma na live sem uma cena ficha, depois abri outra em off-camera sem uma cena ficha, pensei, foda-se, não. Eu vou pegar e vou, eu vou juntar e vou abrir um mini case-op para amanhã, acho que não vos fazia mal, não sabem que é difícil conseguir abrir 50 caixas, mas pronto, não importa. Vocês deixarem aí, eu vou deixar aí o meu trade link em baixo, quem quiser mandar caixas, serve caixas, estou-vos a falar muito sincero, serve caixas, se me mandarem caixas, eu consigo vendê-las todas, e como vocês vão mandar muitas caixas, porque mesmo mandando uma ou duas caixas de cada um, eu não estou a pedir, só estou a dizer se vocês quiserem, se tiverem as caixas a ocupar espaço, que podem fazer isso, que eu vou aproveitá-las. Hoje, estamos live, manos, este vídeo está a sair só para eu ter um descar consciência de, ah, pôs dois vídeos na mesma, apesar deste vídeo ser um vídeo de merda, assim é que é, mas é basicamente isso, manos, já sabem, deixem o vosso mega gosto, favoritem, partirem com os vossos amigos, e amanhã eu compenso-vos, mano, prometo que amanhã, pelo menos, vou tentar fazer o máximo, pelo menos, por três vídeos, para compensar o único que não pôs hoje, ok, manos? Grande obrigado, peço-vos desculpa, eu acho que vocês compreendem, e eu amo-vos, até o próximo vídeo. E-pum!